Olá, pequeno gafanhoto! Seja bem-vindo a mais uma aula aqui do seu curso de Linux. Você sobreviveu à aula de história. Porque, cara, a gente ficou aqui conversando, a gente terminou de gravar a aula de história e continuou contando história. Então, assim, para a galera que... Ai, meu Deus, história é chata pra caramba. Se você pulou a aula de história, você perdeu um monte de coisa legal. Vai por mim. Você perdeu muito conteúdo. Então, ó, aqui em cima da cabeça do Ricardo tem a playlist. Você volta... Cara, faz esse favor. Dá esse voto de confiança pra gente. Assiste a aula de história se você pulou. Tem gente que pula pra caramba. A maioria fala assim, assisti até aqui e sobrevivi sem aula de história. Assiste, cara. A história do Linux é muito legal. E na aula passada, a gente deixou um monte de brecha estrategicamente. Algumas a gente esqueceu, mas algumas a gente deixou estrategicamente. Só dando uma recordada, o Stalman... A gente tava... Só o que a gente precisa, né? A AT&T foi dividida. A Bell Labs falou assim, ó, acabou a farra. Agora a gente não vai disponibilizar mais o sistema Unix gratuitamente pra todo mundo. Aí veio um monte de gente. Veio o Tannenbaum. Veio um monte de gente. Várias empresas e criaram a sua própria versão do Unix. Se você não tá entendendo nada porque você não assistiu a aula de história ou tava dormindo, né? Tem uma galera que bota e dorme. Eu durmo pra caramba. Mas não com a aula, né? Eu durmo... Bota qualquer vídeo, eu durmo. Então, surgiu uma galera e o Stalman foi um grande expoente disso. Que ele falou assim, olha, eu quero deixar a liberdade das pessoas estudarem e tudo mais. E eu quero criar um princípio que vai ser seguido e que não me dá o direito de desistir depois. Porque a AT&T falou assim, lá no início, você assistiu a aula. Ó, tá aqui, ó, esse aqui é o Unix. Toma ele de graça pra você porque eu não posso vender. Aí depois, mais tarde, ela falou assim, lembra que eu te dei de graça? Não te dou mais. Agora é meu. Então, tipo... Não, não só não te dou mais, agora é meu e agora você tem que me pagar por isso. Exatamente. Inclusive, tipo, quem tinha cópia antes que tinha sido de graça e tinha que pagar? Leia uma briga danada. Que beleza, hein, Dona AT&T? Que maravilha. Essa briga se arrastou por, acho que, se eu não me engano, 17 anos na justiça americana. Então, pra galera que não gosta de história, mas gosta de treta, na aula passada teve treta. Então, assiste esse negócio, pelo amor de Deus. E aí a gente ficou na coisa do Stalman. Sim. O que a gente tem que falar agora? Eu acho que é importante falar sobre licença. Sim. Porque aí licença a gente chega pra falar da questão da liberdade. O que faz o Linux ser o diferencial do sistema, né, do software livre. Porque, basicamente, quando eu falo pra um usuário Windows, licença, envolve o quê? Vou dar um dinheirinho pra eu poder usar o negócio. Sim. Isso é um tipo de licença. O Linux não usa esse tipo de licença. Sim. Aliás, é um desafio que eu faço. Quando você fizer a sua instalação, o próximo que você instalar o Windows, você parar e, uma vez na vida, leia a licença, a EULA, End User License Agreement. O que é que você tá se comprometendo? Que você, normalmente, você lê, clica lá que concorda e avança. Aí, às vezes, agora, tem, rola, rola até o final, aí você fica lá na rodinha do mouse, brim, 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 aí, aceito e pronto. E você vendeu a sua alma, talvez. Se eu não me engano, na licença do Windows, tinha alguma coisa dizendo o seguinte, no momento que você abria a caixa, você tinha o Windows em caixa, você abria a caixa, você já aceitava a licença. Mas, peraí, eu tenho que abrir a caixa pra ler a licença? Tinha uma licença, só como curiosidade. Agora, acho que não existe mais. Dizendo, não explicitamente, mas que o Instagram, quando você posta uma foto, o Instagram, a foto vira do Instagram, não é sua mais. Inclusive, o Instagram pode comercializar a sua foto. E você não tem direito de receber nada. Hoje em dia, não é mais assim, mas antigamente era assim. Então, cuidado com licenças. É importante você saber conforme você tá se comprometendo. As pessoas, muitas vezes, não dão atenção, não se preocupam com isso. Até mesmo em termos comerciais de produção de mídia. Tem a Creative Commons, hoje em dia, que é um sistema de licenças pra material de geração de... Multimídia. Multimídia. Então, por exemplo, fotos. E tem fotos minhas que eu licenciei por Creative Commons e há pouco tempo eu entrei em contato com a pessoa e disse posso usar a sua foto? Eu queria usar num livro didático, eu via a sua foto, gostei. Exemplo, eu falei, se você manter os créditos e dizer que fui eu, fica à vontade. A gente usa muita música. Você vê nas descrições do vídeo. Às vezes, música de vinheta e tudo mais, tem lá a licença. Falando, sei lá, foi o fulano indital que criou essa música e a gente tá usando porque ele disponibilizou como Creative Commons. Sim, ele deu essa liberdade pra você poder usar. Afinal, as contas, é uma criação, uma produção intelectual de uma pessoa ou de uma empresa, tudo. Você não pode ser que simplesmente vou usar, eu tô afim de usar e pronto. É, porque hoje existe o Google Imagens, né? Tipo, as pessoas... Tá no Google Imagens é de graça. Não é bem assim. E tem uma galera que ainda tira as gradezinhas, né? Tipo, tem aqueles estoque fotos, tem as gradezinhas. O cara vai lá no Photoshop e dá um jeitinho de tirar. Bom, eu resolvo. Não, você está cometendo um crime. Exatamente. Só isso. Então, assim, a licença, né? Uma licença determina o que você pode fazer com essa produção intelectual. Como a gente falou da Creative Commons, em termos de música, em termos de foto, em termos de vídeo, em termos de software. Quer ver um exemplo? Esse vídeo não é Creative Commons. Esse vídeo é uma licença especial do YouTube. É uma licença de criadores e YouTubers. Por exemplo, você pode compartilhar o link, você pode usar como referência. Tem muitos professores, talvez você... Caraca, isso vai ser muito Inception. Você pode estar dentro de uma sala de aula, sentado agora, ter o professor do lado de uma televisão e ele passando esse vídeo pra você. Tem todo o direito de fazer isso. Agora, o que você não pode é baixar esse vídeo e vender. Sim. Você não pode baixar esse vídeo e subir no seu perfil. O Creative Commons permitiria isso. Você pode baixar o vídeo e... Depende do Creative Commons. Você tem vários níveis. Você pode limitar esse tipo de coisa. Então, na verdade, esse vídeo daqui é a licença YouTube. É a licença padrão do YouTube que permite várias liberdades, mas permite vários direitos pra gente também. Então, assim, pra software você tem vários tipos de licença. A gente já citou a licença do Windows, mas tem várias licenças. A licença comercial, que é basicamente você vai... Quer usar o software, você tem que pagar por isso. E a empresa não está errada. Não, você simplesmente aceitou, né? Tem gente que acha que é porque o seu usuário limpo você é contra o pessoal da Microsoft. Não, a Microsoft não está errada em cobrar pelo software dela. Se ela escolheu fazer isso? É, exatamente. A produção dela, ela desenvolveu o software e ela está ganhando dinheiro dela. Ah, ela cobra muito caro. Aí o problema é outro. Exatamente. Aí a questão é outra, né? Mas é uma produção intelectual das pessoas que trabalham na empresa. Não existe uma licença só pra você ter uma curiosidade. O macOS. O macOS hoje, ele é grátis. Ele não é livre. É, ele não é grátis. Mas ele não é disponibilizado, por exemplo, a caixinha pra você pegar. Só dá pra instalar numa máquina da Apple. Não, hoje não. Então, você só pode instalar em uma máquina que foi dimensionada pela Apple. Porque assim, você vai falar, não, não, mas ele é num PC. Hoje, uma máquina Apple é basicamente uma arquitetura muito semelhante a um PC. O processador é o mesmo, o tipo de memória é a mesma. Eu já tive o Mac OS X rodando num netbook meu. Sim, que é o que a gente chama de Hackintosh. Hackintosh. Então, sim. Agora, o Hackintosh fere a licença da Apple. Sim, sim, sim. Entende qual é a ideia? Entendeu a ideia do negócio? Uma licença não necessariamente envolve dinheiro. Uma licença envolve regras. Envolve regras. Que você tem que seguir. E aí, eu tô dizendo pra eu citar. Shareware. A gente viu muito, muitos anos atrás, a licença Shareware. Você pega o programa, experimenta. Usou? Gostou? Dá um dinheirinho pro desenvolvedor. Porque, na época, a gente chamava de Shareware. Shareware é ótimo. Tem muito software que a gente usa no celular hoje em dia, que na verdade é Adware. Ou seja, você usa e tem lá um anúncio. Ah, você não quer o banner de propaganda? Paga. Você aceitou essa licença ou não? Existem agora os programas de assinatura. Licença por assinatura. Sim. Você pode usar o software enquanto você estiver pagando um valor mensal. E os softwares do Adobe, se não me engano, estão assim, né? Sim, são assim. A gente assina aqui. Tem direito a duas. Mas tem gente que pergunta, né? Ah, como é que vocês fazem? A gente paga pra Adobe um valor mensal. Porque, antigamente, o Photoshop, ele custava, sei lá, 12 mil reais. Não tem como. Porque a gente paga, né? Eu sou professor, eu tenho uma empresa educacional. Então, eu posso pagar um valor menor. Eu pago por mês e posso usar nessas duas máquinas aqui, ó. Isso é o que vocês estão vendo. Então, elas estão licenciadas. Beleza. Tem um monte de software. Tem jogo que você paga mensalmente pra poder usar. É. Jogo, se for jogar um MMO, por exemplo. Você paga. Tem alguns MMOs que você usa que são de graça, mas você paga pra poder usar o MMO. Mas você paga só roupinha. Isso é licença. Você tem o direito. Quando você instala o jogo, você tem a licença de uso do jogo. É isso. Isso é licença. É. Tem licença que permite que o programa seja distribuído de forma grátis. Não há problema nenhum. Mas você não tem acesso ao código-fonte, por exemplo. Tem umas licenças. O exemplo que eu dou é o WhatsApp. Ninguém pagou o WhatsApp. Ainda mais agora que o Facebook comprou, ele quer mais que você use. Então, você baixou o WhatsApp no seu celular. Ninguém vai te cobrar nada por isso e você tá usando. Isso é uma licença. Certo? Tem gente que... Tem uma licença que o pessoal faz que é a licença Beware. Gostou? Me paga uma cerveja. Beware. É isso. E licenças de código aberto? Gente, são quase 70. Nossa Senhora. A mais famosa é a GPL. A mais famosa é a GPL. Que foi criada lá pelo Stalman. Sim. Que lá... Voltamos ao negócio da história. Então, assim... Mas você tem a GPL, LGPL, licença do Apache, a MSPL, que é uma licença da Microsoft. É, o Apache é diferente, né? É, tem diferença. Tem a licença do BSD, que é mais livre. Tem a MIT, que tem parte do Android, que é licenciada sob a licença do MIT. Tem a Artística, MPL e, olha, tem a... São mais de 70. Se você procurar no opensource.org, você vai achar essa lista toda. Eu posso... Eu posso estar mega errado, mas eu tenho quase certeza disso. Eu acho que o Java e o PHP tem uma licença semelhante, que você pode usar o software inteiro, mas existe uma limitação para o uso da Logo. Tem uma parada dessa. Sim. Que você não pode usar a Logo, né? Mas isso teve com o Linux. Porque teve gente que falou uma vez... Eu lembro, na vez que eu trabalho um professor saudoso, né? Faleceu há um pouco tempo. O grande Ademar virou para mim. Pô, Pinheiro, não vai poder mais usar Linux? Vê aqui. Aí eu fui olhar. Não, Ademar, olha só. O sistema continua livre. A questão é o uso da marca. E, por exemplo, Linux no Brasil é uma marca registrada. A Conectiva registrou, na época, e cedeu o nome da marca para o Linux. E várias empresas no mundo fizeram isso. Aqui no Brasil, por exemplo, uma curiosidade extra. A marca iPhone é da Gradiente. Sim, sim. A gente tem um episódio no Retrocomputaria, que a gente entrevistou uma pessoa, um sujeito da Gradiente, grande Oscar, pessoa maravilhosa. E a gente conta essa história, que eu tenho um amigo que trabalhou com gente, trabalhou na Gradiente, e a gente conta essa história do iPhone. Tá vendo? Do iPhone da Gradiente. Cara, se você está vendo esse curso aqui, você acabou de ser apresentado para duas coisas legais. Um curso de Linux e o Retrocomputaria. Vai lá que é muito legal. Então, o que acontece, sim, em questão das licenças? É importante entender que, no caso do Linux, ele é um software livre. O que define ele ser livre? É uma questão de liberdade, não é uma questão de preço. No Brasil, o pessoal se associa muito à questão de preço. Ah, o sistema é de graça, não é essa de ser a questão de preço. Geralmente, a primeira... Foi o que eu falei lá no primeiro vídeo. Geralmente, o primeiro impacto que o Linux te causa de usar é fazer... Putz, cara, estou numa empresa, a empresa falou que não vai gastar dinheiro com o Windows, só me sobrou o Linux. Ah, que droga. Não é isso. Isso é triste. É, assim, porque as pessoas ficam assim... E uma coisa é triste dizer, mas no Brasil não tem tanto impacto a questão do preço. Porque para muita gente, vamos ser francos... O Windows é de graça. O Windows é de graça. O cara bota uma versão pirata... De graça, né? O cara vai lá e compra uma versão... Compra uma cópia pirata e instala. Para a gente ver que é uma da corrupção. Pois é. Então, para ele, não é impacto. Por exemplo, meu pai, por exemplo, usa o Windows. Ele chegou um momento e falou assim... Filho, eu não vou usar pirata. Ele comprou uma licença do Windows. Ele comprou uma licença do Office. Aí, associou com uma outra pessoa. Porque ele falou... Ah, quer dividir com o meu pai? Eu não uso o Windows. Aí, ele... Ah, é? Esqueci. Acho que até meu irmão entrou na dança nessa. Dividiram aquela licença Home Student. Aí, falou assim... Não, eu vou pagar pelo software que eu não quero usar pirata. Eu acho errado que eu estou fazendo isso. É, o pacote a dobra que a gente falou. Tem gente que... Piratei. Ah, você é trouxa que você está pagando todo mês. Não, não sou trouxa. Eu estou fazendo o certo. E quando você instala o Linux, você está fazendo o certo e não vai botar a mão no bolso. Pois é. Na grande maioria dos casos. Tem gente que escolhe o Linux e bota a mão no bolso. Sim, sim, sim. Porque você é livre. Entende isso? Entende? Existe, por exemplo, uma distribuição da Red Hat, a REL, a Red Hat Enterprise Linux, que para você ter uma cópia dela, você tem que associar a um contrato de suporte com a Red Hat. E aí, você tem que ter. Mas para quem está usando essa distribuição, tem interesse. Porque é para servidores, o cara tem interesse. O sistema de banco, sei lá. O banco não pode falar assim, tipo, eita, parou. E agora, vamos ali no fórum e ver como é que... Não, sim. Parou, liga para a empresa e fala, fulano, vem aqui porque deu ruim. E o cara vai, ele tem que ir lá, está no contrato. Eu paguei por isso. Tinha um contrato da Red Hat, o pessoal dizia que eles pegavam assim. Desse um problema, eles pegavam um profissional que eles especializavam em levar, está morto. Botava o cara num avião, mandava para onde fosse, nos Estados Unidos, o cara só saia de lá. Tudo pago pela Red Hat quando o servidor voltasse a funcionar. É isso, é isso. Mas a empresa pagava por isso, porque a empresa quer ter essa segurança. E a empresa, como a licença a gente vai falar várias vezes, é livre para fazer isso. Inclusive, falando em liberdade, vem a frase, tem a frase em inglês, a frase em português, eu vou tentar expressá-la em português, que é livre como em liberdade de expressão, não como em cerveja de graça. É porque free, em inglês, tem a analogia de grátis e livre. Então, em inglês é... É pior em inglês, para o cara entender. Porque o free software, você fala, caramba, free software, software é grátis. Não, no free software foundation, esse free tem o sentido de livre. É, no inglês a frase é free as in free speech, not as in free beer. Então, assim, uma licença, para ser considerada de um software livre, que foi estipulado lá atrás, e a primeira licença é a GPL. A GPL tem três versões, basicamente a mais usada é a versão 2. GPL 2. Mas tem a GPL 3 também, que em alguns casos algumas pessoas usam. Ela garante quatro liberdades. A liberdade 0 garante que você tem liberdade de usar o programa para o que você quiser. Você pode fazer o que você quiser com o programa. Aí você vai dizer, poxa, mas eu não tenho liberdade para isso. Não, se você ler a licença, tem coisas que você não pode fazer, até mesmo com o Windows. Segunda, que é a licença 1. Você pode estudar o programa, examinar o código fonte e aprender com ele. Ah, mas eu não quero, eu não tenho interesse nisso. Não tem problema. Você é livre até para não usar essa liberdade. Exatamente. Se você quiser, vai lá, futuca, examina. Não quer? Não tem. Eu nunca futuquei no kernel, de pegar e mexer no código. Eu já fui compilar kernel, já experimentei isso. Fui compilar kernel há pouco tempo, uma máquina, nem lembrava mais como fazer. Mas, se você não quiser fazer, não tem problema. Liberdade. Liberdade. Liberdade número 2. Você pode modificar o programa para os seus propósitos. Você pode pegar o programa. Ah, eu quero modificar, eu quero adaptar. Há um tempo atrás, eu estava documentando para a Hostnet um sistema de gerenciamento de empresa. E aí, eu estava até comentando com o pessoal, uma vez, eu falei, poxa, isso aqui pode ser adaptado para vários casos. Por exemplo, uma ONG, por exemplo. Contrata um profissional, pega esse código, adapta para poder fazer para a ONG, para poder fazer para gerenciar. Lembrando, contrate um profissional. Não estou falando assim, não. Ele vai mexer em software livre, ele não pode me cobrar. Não entenda isso. O software é livre. O profissional é pago. E, convenhamos, era muito mais barato do que comprar uma solução já pronta. Sim, aquela caixinha lá, que antigamente tinha, né? Poxa, nem fala, né? Então, era muito mais em conta. Eu até comentei isso uma vez, falei para as pessoas, falei, poxa, pega porque o importante são os dados, não é o software em si. Então, você pode modificar o software se você quiser. Já que você estudou, você pode modificar. Pode modificá-lo. E você, a última liberdade, que é a liberdade número 3, porque lembra, essa contagem começa no zero. É igual o vetor. É. É distribuí-lo, você pode redistribuir o software da mesma maneira como você o recebeu. É, você pode, por exemplo, você baixou um Linux, um software livre, né? Que não é só o Linux. Você baixou, você consegue ver como foi feito, estudar, analisar, mudar e essa mudança você distribuir. Contanto que seja da mesma maneira que você recebeu. Sim, as mudanças feitas continuam livres. A gente até diz que é uma licença viral, né? Porque ela mantém-se, todas as modificações que você fez, você não pode fechar o código. Isso. Existem licenças até um pouco mais abertas. O BSD, por exemplo, a única coisa que ele exige é que você tenha um cabeçalho que o BSD coloca no código, tem que ter lá. Ah, você pode fechar o código? Pode. O BSD está se lixando. Tanto que a Apple fez isso. É. A Microsoft usa muita coisa de rede do BSD no Windows. Isso aí. E não é cópia. Ah, não. Então a Microsoft está copiando. A Apple está copiando. Não, filho. A licença permite isso. Exatamente. O BSD, o Darwin, o núcleo do macOS, ele é um núcleo BSD. Provavelmente ele seguiu essa regra que o Ricardo falou, botou o cabeçalho e tudo mais. E lembra da cebola? O núcleo é BSD. É oriundo do BSD. Na verdade, o núcleo não se chama BSD. É o Darwin, que é uma alteração. Porque ele pode ser alterado. E a distribuição Darwin diz lá. Se você mantiver aquele princípio, você consegue botar as camadas e essas camadas podem ser pagas. Ou podem ser fechadas, né? Sem problema nenhum. Não há nenhum impedimento. Então isso não é um crime. Você só está simplesmente seguindo uma licença. O que é engraçado é que o cara que reclama que a Apple está copiando o BSD é o cara que pirateia o Windows. Tipo, a Apple não está quebrando licença nenhuma. Mas você está quebrando. Então, tipo, são princípios diferentes. Então, assim, você tem com a questão do Linux. Então, a licença, no caso, permite que você faça isso. Ele está liberado para que você faça dessa forma. Você é distribuído. Aí você vai pensar assim. Tá, legal. E como é que a pessoa ganha dinheiro com isso? Como é que a empresa se mantém? E aí vai o exemplo que a gente começou, quando a gente comentou aí na Poco. E como é que as pessoas pensam? Como é que as pessoas vão ganhar dinheiro? Ah, não nem tem. Uma vez teve um professor lá na escola que falou assim. Ah, vamos botar Linux? Você vai ter que liberar tudo. Vai ter que dar tudo de graça. Eu vi assim. É. É. É isso. E olha que nós estamos num idioma que grátis é grátis, livre é livre. São duas palavras diferentes. Tu imagina em inglês. Porque os dois são free. Então, assim, o que ele tem com isso? Aí o exemplo que a gente estava dando. Vamos sair do exemplo de informática. Vamos partir para um exemplo mais de música. E eu citei uma banda, porque para quem é do norte do paraíso, conhece... Norte e nordeste, né? Cara, no sudeste a gente conhece também. A gente conhece, mas é muito forte lá em si. Muito forte lá, né? É o Calypso. Au! E no au é o cachorrinho dos teclados. É o cãozinho dos teclados. É o Frank Aguiar. É o Frank Aguiar. O Calypso é um exemplo de software livre? O Calypso é um exemplo de forma como você pode ganhar dinheiro com o software livre de uma forma indireta. Você vai entender. Como ganhar dinheiro sem ser vendendo o padrão? Porque, por exemplo, como é que um artista ganha dinheiro hoje? Vendendo CD e vendendo show, basicamente. Vendendo CD hoje em dia, vendendo música no streaming, né? Exatamente. É verdade, CD. Eu estou velho. É, vendendo CD. Há um tempo atrás, uma vez eu comentei com uma pessoa, uma menina, uma nossa jovem, falei com ela assim, não, eu comprei um CD lá. Há quanto tempo eu não ouço alguém dizer que comprou um CD? É verdade. Faz tempo que eu não compro CD. É verdade. Então, assim, qual é a ideia do que acontece? Quando um músico vai gravar um CD ou vai vender a música, ele ganha, tipo, em torno de 5% a 10% no máximo pela veiculação do seu conteúdo criado. Mas num show ele ganha 40%, perto de 40%. O que o Calypso faz? O CD, a música deles, pode copiar à vontade. Eles vendem o CD a 5 reais, baratinho. Custa o preço do plástico, né? É, por aí mesmo. Faz a coisa lá e disponibilizam. As pessoas pegam um CD, compram baratinho, ouvem, pedem pra tocar nas rádios, as rádios tocam e com isso eles são chamados pra show. Tinha uma época que eles faziam um show todos os dias do mês. E ganhando 40%. Ganhando de 30 a 40% por show. Então, com isso, a música, eles não ganhavam dinheiro com a música. Fazendo uma analogia com o software livre, eles não ganham dinheiro com o software. Ganham dinheiro com o serviço agregado. Sim. O que eles trazem, João. Você até comentou até há pouco tempo a sua primeira versão do Linux. Como é que chegou a você? Sim. A primeira Linux que eu usei, assim... Eu tinha mexido com o Linux um pouco na faculdade, mas a primeira que eu botei em casa mesmo, assim... Porque eu botei um Slackware antes e o HD queimou. É... Não por causa do Slackware. Não por causa do Slackware. Tipo, ah, não. O Slackware queima HD. Queima HD. Não, se eu falo isso, o punk vai brigar comigo. Vai apanhar bonito. Vai apanhar do pessoal do Slackware, né? Sabe que o pessoal do Slackware, eles já falam, né? Que é Slackware é o único Linux, Patrick Volkerdink, sou profeta. Né? Há pouco tempo. Há esses dias o punk falou essa pra mim. Eu rio um bocado. Lembrava dessa. O que que acontece? Eu consegui uma cópia do Conectiva Linux versão 2.0. E na era Conectiva Red Hat Linux. A Conectiva veio. Meu pai comprou pra mim a cópia numa loja no Rio de Janeiro que ainda existe. Ciência moderna. Ciência moderna. Os antigos vão lembrar da ciência moderna. E era o mesmo prédio onde o Laércio Vasconcelos, que já foi citado aqui, dava aula. Pois é. Então... Vendi. Caraca. Ele vendia disquetinho num... Numas etiquetinhas. Nossa, assim, cara, que nostalgia agora. Tem nada a ver com você, né? Sei lá. A galera vai fazer, ah, retardar. Nostalgia. Fazer o quê? Então, meu pai comprou uma cópia, quer ver? Uma caixinha. Eu tenho a caixinha guardada até hoje. Com um CD, um manual e questão de suporte. Foi de graça pro seu pai? Meu pai pagou, acho que se eu não me engano, isso foi em 1998. Acho que pagou em torno de 50 reais. Ah, mas pode vender o Linux? Pode, você é livre. Entendeu a palavra livre? Não é grátis? É isso. Então ele comprou, mas o que foi 50 reais? Foi o preço da caixa, o preço da gravação do CD, o preço do manual. Se você tivesse problema, você podia ligar. Podia ligar, eu tinha direito, acho que há seis meses de suporte dele. Eu nunca usei o suporte, mas mesmo porque eu tava dando erro, dava problema, eu vou lá reinstalar. Teve noite, eu reinstalar o Linux três vezes. É isso. Pra você aprender. É assim que funciona. Futucar, aprender, investigar. Mas tinha esse serviço agregado. A empresa não vive de brisa. A Canonical, durante um tempo, dava, você mandava uma carta, eles mandavam pra você de graça um CD do Ubuntu. Eu tenho vários guardados em casa. Eles pararam de fazer isso. Eu não lembro se foi o Mandrake. Mandrake, eu não lembro, vinha em revista. Sim, sim. Você comprava na revista, vinha um CD, Mandrake. Às vezes vinha do AOL, lembra? AOL e Mandrake. Eu tive vários CDs de Mandrake, sim. Teve vários que saíram assim. Eu peguei, eu lembro que depois eu usei o Conectivo e depois migrei pra Red Hat em casa. E aí teve versões do Red Hat que eu peguei e comprei na banca. Fui lá e instalei. Nossa, Kurumin. Lembrei de Kurumin. Não era uma distribuição do Morimoto? Sim, tal dos Morimoto. Caraca, hoje eu tô nostálgico mesmo. Um grande abraço. O Morimoto tá vivo ainda, né? Ah, tá vivo, tá vivo. É mais um dinossauro. Cara, os dinossauros na internet, a gente já citou aqui, ó. Mário Monteiro, Morimoto, Márcio Vasconcelos. Eu já fui entrevistado pelo Morimoto por causa do MSX. É mesmo? Que churro, cara. Eu não conheço o Morimoto pessoalmente, mas... Não, eu também não conheço. Ele só me transmitiu por e-mail mesmo. Respeito, respeito. Respeito toda a história deles, cara. O trabalho dele, fantástico. É, muito maneiro, cara. Muito maneiro. E aí volta aquele papo rapidinho do Shiita. Eu não preciso... Sabe o que me irrita? Tipo, a pessoa é famosa pra c******, sabe? Tipo, gente, sei lá. Eu não gosto. Lucas Neto, irmão do Felipe Neto. Todo mundo sabe quem é. Aí o cara passa a se sentir importante e fala... Quem é? Não sei. Wenderson Nunes. Não conheço. Você conhece. Você sabe quem é. Então, gente, você é idiota, cara. Eu vou falar... Não, eu sou Guanabara. Eu tenho curso em vídeo. Então, quem é Morimoto? Não conheço. Quem é o Lércio Vasconcelos? Nunca ouvi falar. Filho, adoro todos vocês. Acorda todos vocês. Você falou disso. Lembrou uma frase do Isaac Newton, né? Se eu conseguir ver mais longe, foi porque eu subi nos ombros dos gigantes. É isso. Grande abraço pra todo mundo. Pode voltar aí que eu fico devaneando aqui. Então, o que acontece, sim. A empresa ganha... Você tem a opção de ganhar, tipo, desenvolvendo o software, fazendo alteração no software. Se você chega... Manutenção. Manutenção. Suporte. Sim. Eu achei uma tabela antiga de custos que a Canônica cobrava de suporte pro Ubuntu. Ai, cara. Eita. É uma tabela antiga. Então, assim, mas ela dá garantia de suporte por telefone, por e-mail, atualizações de software, ações de segurança. Eles cobravam pra um suporte de segunda a sexta, no horário comercial, na época, pra servidor, equivalente a R$1.245,00 por ano. Por servidor. Por servidor. Se você quer o suporte 24 por 7, subia pra R$4.565,00 por ano. Então, você vai picotar isso ao longo de um intervalo de 12 meses, você vai ter em torno de 400 reais, menos de 400 reais, suporte 24 por 7. Aí você vai dizer, poxa, tá caro. Não quero pagar isso tudo. Tá bom. Contrata outra empresa. Dá teu jeito aí. É como se eu pegasse, sei lá, Canonical. Peguei o Ubuntu, instalei no meu servidor. Aí deu problema. Aí eu vou pegar o telefone e vou ligar pra Canonical. Aí a Canonical fala, ó, você tem que pagar. Ah, que absurdo! Eu baixei de graça, então tem que ser de graça. Não, filho. Você baixou de graça, você... Sabe, claro, simples. Você... É, você teve acesso ao código. Você teve acesso ao código, você estudou ele, você pode modificar ele, você pode redistribuir ele, mas você não é obrigado a ser de graça ao atendimento, sabe? Não. Então, é a coisa da liberdade. Então, isso é interessante. Então, já entendi... Acho que esse vídeo é pra você conseguir entender isso. Liberdade não significa gratuidade nem 100% descaso. Por isso que eu quis dizer isso aqui bem claro. E pra quem trabalha, por exemplo, com desenvolvimento, também você pode pegar, por exemplo, eu dei o exemplo de um software de empresa, pode ser adaptado pra onde? Contrata um profissional, um desenvolvedor, que vai lá, adapta o software. O cara não vai trabalhar de brisa. Paga pro cara fazer adaptação pra você fazer, pra poder usar da maneira que você quer. Pelo exemplo, citei várias vezes aqui o WhatsApp como um software grátis. Aí você fala, pô, mas é grátis, eu não paguei nada. Pagou. E pagou caro, filho. Você pagou com todos os seus dados. Você pagou com todas as suas conversas. Você pagou com todas as palavras que você digitou. Por quê? É isso que vai traçar o seu perfil que vai ser vendido pros anúncios do Facebook. Então, você pagou? Pagou. Eu preferiria pagar, sei lá, 19 reais por mês e ter os meus dados preservados. De coração. De coração. Existem outros mensageiros, por exemplo, que você pode fazer. Há umas limitações pra isso. O Telegram, por mais que o Telegram tenha a mão na máfia russa. Que também é grátis. Também é grátis. E o Signal. Tem o Signal, por exemplo, que eles têm várias limitações. Inclusive, eu tenho usado o Signal com alguns grupos de alguns amigos. Porque eles não mantêm os dados. É uma opção deles. E é software livre. Entende qual é a ideia? Então, assim, você tem a escolha. Você paga. Nem não necessariamente você paga com dinheiro. Mas você paga, às vezes, com a sua liberdade. Sim. Você pode ganhar, como eu falei, com desenvolvimento. Aplicações embarcadas. Hoje a gente está muito falando da aplicação embarcada. A gente lembra sempre do celular como uma aplicação embarcada. Mas você tem diversas outras situações de placa de desenvolvimento. A gente citou o Raspberry Pi lá no primeiro ou segundo vídeo. Não me lembro. Também. Só vou fazer e customizar. Customização de aplicações específicas. Alguém vai ter que pagar por isso. Pelo serviço. No final, Fih, alguém paga. Pode ser até o produtor do conteúdo que paga. Porque ele, sei lá, ele quer pagar. Porque ele está com alguma coisa ali na frente. Mas... Quer ver outra coisa? Coisa que tem? Treinamento e certificação. Sim. Sim. Eu, por exemplo, contei até para o Gustavo que eu me tornei um mantenedor da Linux Foundation. Sim. Agora, no finalzinho de 2018, eu passei e fui lá e paguei uma anuidade para a Linux Foundation. Ou seja, eu estou ajudando a pagar o salário do Linus Torvalds. Então, eu tenho desconto, por exemplo, para certificações. Para fazer provas de certificação. Você assinou por isso? Você ajudou por isso? Não. É um benefício esse. É um benefício que eles me fornecem. É isso aí. E só um negócio que a gente esqueceu. Eu falei, tem coisa que a gente deixou de propósito para cá. Tem coisa que a gente realmente esqueceu. Só voltando, já que você falou do Linus aqui, muita gente fala assim, ah, o Ubuntu. A gente citou o Ubuntu, são três pessoinhas de mão dada. Aí, as pessoas falam, ah, peraí. O símbolo do Linux não é o pinguim? Sim. Meio desconexo, mas é que a gente tem esquecido mesmo. Sim. A história do pinguim, em linha geral, é o seguinte. Quando começou a coisa, começou a popularizar lá para o ano de 95, começaram a criar símbolos. Vamos colocar assim. A pessoa começou a criar mascote. Eu lembro de ter visto uma mascote que era uma raposa, outras coisas assim. E aí, o Linus chegaram para ele e falaram, para ele e o animal, eles falaram, ah, eu gosto de pinguins. Uns pinguins legais, uns bichinhos legais, fofinhos, gordinhos. Eu gosto de pinguins. E aí, o Larry Ewing desenhou o pinguim que a gente conhece, o Tux. Tux. Que é Tux por causa do paletó, né? É, o tuxedo. É, o tuxedo. Ele fez o Tux. E aquele pinguinzinho que não tem aquela coisa de rápido, ele simplesmente está lá sentado, é gordinho, parado, sossegado. Parece que encheu a cara de peixe, está sossegado. Teve uma lenda que eu li, não sei aonde, cara, uma época que eu estava estudando. Eu sou doente, eu estudo assim, porque eu quero, né? Eu não estudo porque vai ter prova ou porque eu perdi o emprego. É, é, e tinha uma lenda que ele tinha sido, o Linus, quando era pequeno, tinha sido mordido, bicado por um pinguim, né? Tem um negócio desse? É, a história diz, a Tove, esposa do Linus, fala que parece que ele foi bicado por um pinguim, mas já adulto, ele meter na mão lá, um pinguim, deu uma mordida na mão dele. Não foi por isso que virou, né? Não foi por isso, no zoológico. Mas, por exemplo, um grupo de usuários na Inglaterra, no zoológico de Londres, eles patrocinam o viveiro dos pinguins. Então, tem um pinguim lá que o nome dele é Tux. Ah, que bonitinho. E tem vários mascotes, como o Gnu, né? O GNU tem um... O GNU, que é o Gnu. O Gnu, é esse bicho aí que tá aparecendo. E aí vem, assim, mas aí que vem a ideia do Gnu. O BSD é o diabinho. É o diabinho. É, o free BSD, é um diabinho calçando... Aliás, detalhe, tênis ao start canulon. O Open BSD, o símbolo é um baiacu. É o peixinho baiacu. Faz uma pesquisa aí de mascotes, porque você vai ver muita coisa. Mascote não é símbolo, né? Tem mascote do Ubuntu? Não, né? Não. É mais a cada versão. Cada versão é um animal, assim. E o... Aí você tem mudança de linguagem, né? O PHP, eu não me lembro qual era. É um elefante. É um elefante. É um elefante com PHP no lugar do... Elefante é com PH. É, aí ele bota PHP. Contam as lendas também. Eu até ensino em sinal de aula. Que o símbolo PHP, as letras PHP, formam um elefantinho. Eu não vou oferecer drogas pra você conseguir enxergar isso. Mas eu tento desenhar em sala de aula. Às vezes funciona. E várias outras. Tem animais, por exemplo. O MySQL, o símbolo é um golfinho. Sim. O mascote é um golfinho. Exatamente. O MariaDB... O MariaDB acho que é um canguru, se não me engano. Eu não lembro. É, tem um monte. É um animal. Geralmente o software livre tá relacionado a um mascote e a um símbolo. Inclusive, por exemplo, o Android. Só como curiosidade. O primeiro mascote do Android não foi esse bug droide que a gente é acostumado a ver, o verdinho. O robôzinho. Ele foi inventado por uma designer do Google, já na época que o Google já tinha adquirido. Tinha já tomado conta da parada. Uma designer falou assim, olha, eu vou desenhar, redesenhar esse bug droide. Que na verdade é o nome que a gente chama de Android hoje. Que era o robô... Cara, era medo. Ele era assim. Tá aparecendo na tela. É muito... Ele é, como diz um amigo meu, um abraço de água, lazarento de feio. Lazarento. Aí a menina olhou uma porta de banheiro. Sabe aquele grafismo da porta de banheiro? Aí ela desenhou o bug droide dessa maneira. Então assim, mascotes não são símbolos. Símbolos não são mascotes. Mas no mundo do software livre existem esses dois. E aí veio a curiosidade também do Tux, que foi o pinguim lá do... Sim, o Tux você pode usar, tem inclusive... Há uma licença sobre o uso do Tux. Pode usar o seu... Tanto que tem uma galera que faz estilo diferente de pinguim e tal. Existe um site que eu vi uma vez, eu não me lembro mais o endereço, que ele tinha uma coleção de mais de 300 desenhos diferentes do Tux, de tudo que é tipo. Que você possa imaginar, dos mais divertidos e tudo alusivo a projetos. Então, por exemplo, projetos de estudar a fundo o código. Apareceu o Tux fazendo um raio-x. É... Ah, tem o Tux, eu não sei se eu vou conseguir a imagem. Tem um Tux que é um Android, é um bug droide. É um bug droide com a cara de pinguim. Acho que eu já ouvi. Tem, tem. Ah, aí qualquer um pode fazer qualquer coisa. E aí você tem assim, a licença permite que isso ocorra. Então, é isso. Falamos um pouco sobre história, filosofia da marca. Falamos sobre licença, da marca, do Linux, enfim, de software livre como um todo. Então, existem vários tipos de licença. O que a gente vai trabalhar aqui, GPL, basicamente. Sim, o que é a do Linux é a GPL. O que te dá as quatro liberdades. Use-a com total liberdade, né? Então, agora você pode usar o Linux na sua casa, usar o Linux na sua empresa, dentro do seu colégio, incentivar aí a instalação do Linux na faculdade. Você é livre para fazer o que você quiser. Espero que você tenha entendido isso. Espero que você continue acompanhando o curso de Linux, que está ficando muito maneiro. Se você quiser mais informações sobre Linux, tem no curso do Estudonauta, que é com o próprio Ricardo também. E a gente vai dar prosseguimento e aprofundamento nos conceitos de Linux. Inclusive, mais comando de terminal, mais configurações. A gente está planejando um módulo para configuração e instalação de servidores Linux. Então, assim, a gente está planejando bastante coisa. E aí, você sendo estudante, você sendo um assinante do Estudonauta, você pode também dar a sua contribuição, pedir coisas e a gente, na medida do possível, vai atendendo. Beleza? Não se esquece, no final, aquele negócio. Se inscreve, habilita a sinetinha, curte, compartilha, bota lá no seu grupo da faculdade. Olha só quanta curiosidade, você sabia das liberdades e tudo mais. Manda o link para todo mundo, porque isso ajuda a gente pra caramba, você não tem noção de como ajuda a gente. Combinado? Então, a gente se vê no próximo vídeo com mais uma aula de Linux. Um grande abraço e tchau, tchau.